Bem, dando sequência com as manobras de liberação miofascial, a gente vai liberar a musculatura do tríceps sural. Então lembrando, o paciente então devido ao tempo de imobilização aí com o RoboFood, ele acaba perdendo muita massa muscular da musculatura do tríceps sural. Então a gente vai fazer toda essa liberação das fibras, no sentido longitudinal. Trabalhando então com traços profundos sobre a musculatura. Traços profundos também, dando uma ênfase maior na musculatura de sóleo, musculatura de gastroquímico lateral. É interessante também a gente fazer alguma mobilização também sobre o trindão calcânico, comparado durante todo esse tempo. Então eu posso usar um paciente aqui para travar em 90 graus o tornozelo dele, colocando um pouco mais de tensão sobre o trindão calcânico, e vou utilizar uma fricção transversa sobre esse trindão, realizando uma fricção transversa sobre ele. Então essas são todas as manobras preparatórias para o trabalho, depois que a gente vai fazer de propriocepção, reforço muscular global do paciente. Então primeiro a gente prepara as articulações do peito, do museu, para depois a gente entrar em um trabalho específico. O paciente nunca vai chegar aqui, a gente vai diretamente. Trabalho somente de reforço muscular. Lógico que a medida que o paciente vai evoluindo, essas manobras vão cada vez, vai liberando o cargo, a gente vai fazendo uma progressão dentro do trabalho, sem que haja necessidade desse tratamento inicial que a gente vem fazendo em um momento. Então todas as técnicas preparatórias, mobilização articular, manutenção, ganho de amplitude, liberação miofacial. Ok? Então, pós-operatório, reconstrução ligamentar do tornozelo, lesão tanto do compartimento lateral, parofibular anterior, calcânio fibular, assim como o ligamento deltóide interno do tornozelo. Ok? Grande abraço a todos, não deixem de se inscrever no nosso canal, e até a próxima! Obrigado!